Sejam bem-vindos a mais um vídeo Provavelmente em algum momento da tua vida Durante essa semana você na internet Em algum momento encontraste Alguma notícia, algum vídeo A falar sobre uma tal de Carolina E eu tenho a certeza absoluta que você não sabe De nada sobre essa treta do TikTok É esse vídeo que vai te meter por dentro de tudo Para quem não sabe Ontem, sexta-feira Eu havia lançado um vídeo Sobre esse mesmo assunto E lá falava muita coisa E se por acaso ninguém tivesse me falado nada Com certeza aquele vídeo ainda estaria no ar Mas só que nada mais nada menos Do que a própria Ana Carolina Que entrou em contato comigo Para dizer que Dentro daquele vídeo Que algumas coisas que não eram bem assim Não eram bem verdades Pediu-me encarecidamente Para apagar o vídeo Que ela pessoalmente contaria A sua versão da história Como mais ninguém entrou em contato comigo Claro que eu vou ter que contar A versão da Carolina Dessa história Que é ela na primeira pessoa E afinal é ela que viveu Todos os antecedentes e precedentes Dessa história, dessa confusão E também é ela que Teve toda a consequência Desse assunto todo Então, nesse vídeo Eu vou contar a versão da Carolina E também explicar exatamente Aquilo que é o meu entendimento Então vai descendo por causa da tela Se inscreva no canal Deixa o teu like Compartilhe esse vídeo Traga mais amigos aqui Para se inscreverem no canal Sem mais delongas Vamos ao vídeo Bom, começando primeiramente Como é que Essa história toda começa A história como a Carolina Foi me explicando Começa com o Steve Se o Steve quem é Só sei que ele é uma das personagens Fulcrais desse assunto Uma personagem que você tem que Colar aí e seguir Porque vai ser importante Então, o Steve Estava a fazer uma live E na live estava a falar Não sei o que Só que depois a Carolina Entra na live do Steve Onde os dois estavam ali A conversar e tal Só que pelo que a Carolina Me disse Ela já tinha alguma coisinha Algum sentimento Algum afeto pelo Steve Mas o Steve É pá É das delas Vamos falar que Ela é o próprio gostosão Ou qualquer coisa assim Do gênero Não sei, né Quem conhece vai saber Mas Então Estavam ali Naquela conversa e tal No meio da conversa O Steve resolve fazer Uma pergunta Um tanto quanto Íntima da vida Da Carolina Que tinha a ver Com um processo Ou uma tentativa De estupro Que aconteceu No passado Da Carolina Mas a Carolina Ele fala Ah, olá Estamos aqui Numa live Não dá pra fazer Esse tipo de perguntas Íntimas Então pronto Morreu ali Só que Entre aspas No meio Do decorrer Daquela live O Steve Convida A sua amiga Suzy Já Suzy Tinha uma rixa Com a Carolina E com essa rixa Com a Carolina Ela logo que Entra na live Já começa Em bifes E a se fatigar Com a Carolina Suzy A fatigar a Carolina No meio No meio Daquela conversa No meio Daquela discussão A Suzy Diz Olha Estás parece Uma Barbie Africana E A Carolina Lhe relembra Olha Tem uma pessoa Com o nome De Barbie Africana As pessoas Podem entender Mal O que nós Estamos aqui A falar E pode gerar Outros problemas E dito e feito Quando Houve uma Decaída Da live Do Steve Porque o Steve Até é bonito Mas não é rico É pobre Como eu O telefone dele Fica toda hora A cair nas lives Então Quando teve Uma recaída Da live A Carolina Vai entrar Em contato Com a Barbie Africana Para lhe explicar Que em algum momento Da live As pessoas Citaram o nome Dela Mas em nenhum momento Estiveram ali Para lhe falar mal Ou lhe ofender Ou algo do gênero Mas a própria Barbie Africana Já estava a receber Algumas notícias Informações Que fulano De tal Estava a lhe falar mal Mas quando O Steve Resolve Voltar Com a sua Live De mendigo Estava a continuar A falar com a Suzy E com A Carolina E ainda Estava a ter Aquelas discussões Até que Entra Nos comentários Uma miúda Chamada Maisa Que também Começa A se ofender E a se degladear Com a Carolina E depois Ela também Entra Na live Brancamente Ficou Suzy Maísa Contra A Carolina Todas atacaram A Carolina Então naquela Bate boca Discuta Discuta Boca daqui Boca dali Começaram a se ofender Coisas pesadas Até que A live Até que a live Do Steve Cai Quando a live Do Steve Cai A barba Africana Começa Uma live Onde entra A Carolina E pouco tempo Depois também Entram a Suzy E a Maísa E continuam Com as ofensas Só que O que que você Não sabe É que Angolano Africano Quando está ali A se ofender Gosta de pegar pesado É um bungle A sério E Até certo ponto A Carolina Não aguentou O bungle Porque estavam Mesmo A lidar Na cabeça E a Meuda Acabou por Perder as estribeiras E começou A pegar pesado E a levantar Assuntos E ofensas Raciais Porque Além das discussões E estava até As meninas Quando estavam A atacar a Carolina Eles chamavam Branca disso Branca daquilo E não sei o que E não sei disso Não sei daquilo A Meuda Se sentiu Acoada E começou A falar Coisas que não devia Esse momento aqui É importante Frisar que Não estamos a passar Pano Ou então A dizer Não Ela só Falou aquelas Coisas Porque Estavam a lhe ofender Também Não A Carolina Errou E errou muito E mais importante A própria Carolina Sabe que ela errou Sabe que ela Não devia Ter tido Ou ter feito Aqueles comentários Aqueles insultos Mas o calor Do momento Acabou por lhe fazer Chegar A estes Extremos Aonde Estava lá Duas Contra uma Enquanto A host Barba africana Metia lá Mais pressão E quando as pessoas Deram contar Ela está fazendo Cenas racistas Está fazendo Comentários racistas Foram mais Todo mundo Em cima Da Carolina Que Já tinha Errado Já estava Com seu Bombom Molhado Quando deu Coisa de Branco Contra Negro E estão A se ofender E muito Bem A Carolina Frisa Isso muito Bem Porque Estava Sofrer Peconceitos E insultos Ela Teve Que Responder Não Acabou Por responder Da mesma Forma Ela Subiu um Bocado O degrau É tipo Estão A vir Estão A te Estigar Você Pega A ter Uma Pistola E dispara Foi Basicamente Isso Que Aconteceu Porque Se as Meninas Estão Ali A Estigar A Fazer Bungle Não sei o que Mais A Carolina No entanto Comete Um crime De caráter Racial Então Não Têm O Mesmo Peso E como As Pessoas Naquele Momento Deram Conta Que A Carolina Estava A ser Racista Pelos Seus Comentários E Seus Insultos Abusivos E a Maior Parte Do Público Da Barba Africana Também É Negro Black Like Us Então As Pessoas Começaram A ir Todas Contra A Carolina E Quando Começaram Também A chegar Novas Informações Ele Falar Olha Essa Muda Está Ser Racista Mas Tem Aqui Algumas Coisitas Uns Vídeos Íntimos Dela Que Ela Está Com Pessoas Pretas Então Como É Que Ela É Racista Então Basicamente Um Ex Namorado Da Carolina Envia Um Vídeo Que A Carolina Na época Tinha 14 Anos Envia Para A Barba Africana E A Barba Africana Sem Pensado Aí Vezes Expõe E A Partir Daí Começaram A Surgir Outros Vídeos Uns Que A Carolina Não Tem Conhecimento Diz Que Não Tem Nada Com Ela Outros Que Ela Nem Sabe Explicar Se Realmente É Ela Ou Não Essa Parta Também Ninguém Tem A Certeza Mas É Que Surgiram Muitos Vídeos Surgiram Muito Conteudo Que As Pessoas Começaram A Linkar Com A Carolina Então No meio Disso Tudo Quem Acaba Por Perder É A própria Carolina Porque Acabou Por Fazer Comentários Racistas E A Partir Desses Comentários Racistas As Pessoas Começaram A Expor Vídeos Íntimos Delas E A Intimidade Dela Muitas Coisas Foram Como Gatilho Também Para Carolina Não Podemos Simplesmente Falar Que Não Solistigar Não Não É Porque As Meninas Que Estavam Na Live Além De Começar A Lhe Estigar Também Foram Falando Que Foi Muito Bem Feito Que Ela Tinha Sido Estuprada Coisa Que Não Aconteceu Foi Uma Tentativa E Foi Também Resolvido Pela Polícia Então As Foram Ativando Alguns Gatilhos Contra A Carolina E A Carolina Acabou Por Se Transformar Numa Besta Feroz E Acabou Por Disparar Todo Mundo Só Que As Ações Da Carolina Reverberaram Para Um Assunto Pior Onde Ela É Que Fica Má Na Fita Por Ter Sido Exposta Mas Contudo As Pessoas Começaram A Querer Um Bocado Mais Conhecer Quem É Essa Tal De Carolina Se Ela Realmente É Racista Se Ela Realmente É Assim Na Vida Real E As Foram Conhecendo Melhor Quem Essa Carolina Tanto É Que Ela Agora Tá Com Quase 10 Mil Seguidores E Faz Lives E As Lives Vai Atingindo Mais De Mil Simultâneos Não Estamos A Querer Falar Que Ela Teve Um Bom Lucro Por Causa Da Treta Ou Coisa Assim Do Gênero Mas É Que As Pessoas Estão A Conhecer Ela E Se As Pessoas Estão A Ficar Com Ela A A A A Companhar É Pessoas Estão A Conhecer A Carolina De Vergato Ela Já Vem ao Público Pediu Desculpas Ela Entende Exatamente O erro Que Ela Cometeu Entende Dos Comentários Racistas Que Ela Proferiu Em Algum Momento E Sabe Qual É O Seu Papel Tanto É Que Hoje Sábado Que Está Postado Esse Vídeo Vai Ocorrer Uma Live Onde A Carolina E A Bárbara Africana E Não Sei Mais Quem Vão Estar Lá Para Resolver O Assunto E Terminar Esse Assunto Que Já Dura Quase Uma Semana Inteira E As Pessoas Continuam A Meter Lenha Na Fogueira Mas Contudo Foi Basicamente Isso Que Eu Ouvi Da Carolina Foi Basicamente Isso Que Eu Achei Importante Trazer Para As Pessoas Entenderem E Se A Consequência Foi Essa Foi Uma Consequência Bem Complicada Um Tanto Quanto Injusta Uma Situação Um Fator Bem Idêntico Ao Will Smith Que Devido A Uma Ação Ele Acabou Por Sofrer Consequências Muito Maiores Daquilo Que Foi A A Ação Que Ele Fez Foi O Mesmo Da Carolina E Se Todo Mundo Sabia Que Ela Cometeu Um Crime De Caráter Racial Era Simples Era Simplesmente Lhe Denunciar Para Polícia Mas As Pessoas Resolveram Expor Ela As Intimidades Dela Na Internet O Que Para Mim Foi Pior E Também Essa Juventude Tem Que Começar Levar Não Se Chapado Puxão De Orelha Olha Tá Discutido Numa Live Não Tá Aguentar Desliga Sai Sai Dali Desliga A Internet Vai Fazer Outra Coisa Sabia Que Resolveu Ficar Maluca Resolveu Puxar Os Parafusos E Começar A Ofender Do Nada Se Você Simplesmente Ir Lá Na Internet Desligar Off Fecha Aplicativo Vai Fazer A Tua Vida Não Vai Ter Esses Problemas Olha só O que Aconteceu Não Sei Carolina Se Eu Deixei Alguma Coisa Passar Se Eu Mentei Algum Ponto Daquilo Que Você Me Contaste Mas Tender Ao Máximo Se Identizar Aquelas Conversas Que Nós Fomos Tendo Durante Essas Últimas Horas Principalmente Na Sexta Feira Muito Obrigado Por Você Ter Me Chamado Atenção Realmente Eu Não Queria Fazer Um Vídeo Tão Aprofundado E Agora Estou Aqui A Fazer Um Vídeo Bem Mais Aprofundado Explicando Mais Detalhes Então Obrigado Mesmo Compartilhe Esse Vídeo Mostra As Pessoas Quem É A Carolina Se Ela Errou Vamos Lhe Chamar Atenção Nós Sabemos Que Ela Errou E Chamamos Atenção Que Ela Errou Mas Também Não Podemos Só Falar Da Carolina Porque Tem Muita Gente Que Errou No Caso Da Bárbara Africana Que Resolveu Meter Na Vídeos Seja Realizado E Se Faça Importante Para A Vida Das Pessoas Entendam Que Essa Hora Tem Uma Pessoa Que Está Com Mendo Até De Sair Da Rua Porque Tem Medo De Ser Espancada Está Com Medo Da Reação Dos Seus Familiares Devido A Situações Do Gênero Que Triste Triste Jovens Então Mais Juízo Por Então Deixe Um Bocada Tela Se inscreva No Canal Deixe O Like Compartilhe Esse Vídeo Traga Mais Amigos Para Se Inscrever No Canal Assista Esse Vídeo Que Está Aqui Vai Memular Com Dedo Concursor E Nós Nos vemos No Próximo Vídeo Fiquem Bem Porque Eu Bazei